Olá, terráqueos e terráqueas desse planeta esférico, o professor João Marcelo na área. Vamos para mais um podcast do Terra Negra. Sempre um prazer incomensurável colaborar para esse fluxo de informações na nossa podasfera. E hoje, sem mais delongas, vamos abordar a renúncia, mais uma renúncia no Reino Unido, a renúncia da primeira-ministra britânica Liz Truss. É, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, 47 anos, renunciou ao cargo em pronunciamento na manhã da última quinta-feira, no dia 20 de outubro. A Premier ficou no cargo apenas 45 dias, já entrando para a história, como a primeira-ministra a ocupar o cargo pelo menor período de tempo. Ela foi eleita em 5 de setembro, numa eleição muito apertada, né? Que ali só os filiados do Partido Conservador puderam votar. E dos 172 mil eleitores elegíveis, a participação foi de 82,6%. A vitória realmente foi muito apertada. Truss venceu o seu rival, o ex-ministro das Finanças, Rich Sonnick, por 81.326 votos a 60.399, se tornando a terceira Premier Mulher da História do Reino Unido, depois da Dama de Ferro, a Margaret Thatcher, essa sim que exerceu o cargo durante um longo período de tempo e marcou a história econômica e política do Reino Unido. E a Tereza May, ambas do mesmo partido, o Partido Conservador. Esta senhora, Liz Truss, 47 anos, foi nascida no dia 26 de julho de 1975, atuou como secretária de Relações Exteriores do Reino Unido e ministra da Mulher e Igualdade, antes de assumir o cargo de primeira-ministra. Ela nasce em Leeds, uma cidade no norte da Inglaterra, filha de pais de esquerda. Olha só, os pais não conseguiram trazer Liz Truss para o caminho da esquerda. Estudou filosofia política e economia no Merton College em Oxford, graduando-se em 1996. E foi lá que Truss se afasta da ideologia de centro-esquerda e se aproxima da ideologia conservadora. Na verdade, essa é a segunda renúncia de um primeiro-ministro britânico em pouco mais de três meses. A entrada de Liz Truss no governo também ocorre de uma forma extremamente turbulenta. substituiu Boris Johnson, que renunciou após uma série de escândalos envolvendo sua participação nas festinhas privadas, aquelas festitas, durante o período do lockdown no Reino Unido, a denúncia de abuso sexual por parte de dois altos cargos de seu governo e, depois de perder o apoio do seu partido, assim como a primeira-ministra, Boris Johnson, acabou caindo. E aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, você que está aí desse outro lado deve estar se perguntando, mas quais são os motivadores desta tempestade política que se abateu sobre o Reino Unido? e, claramente, essa tempestade política tem uma conexão muito evidente com a questão econômica. Truss estava sob pressão do Partido Conservador para repensar sua política econômica. O chamado Plano de Crescimento 2022 estabelecia, por exemplo, a suspensão da alta de 25% da tributação de empresas. A alíquota permaneceria em 19%. Também reduziria o imposto sobre rendas acima de cenódicos, né? Modesto, 150 mil libras de 45% para 40%. No entanto, os cortes deveriam ali custar a faixa de 45 bilhões de libras aos cofres públicos britânicos até 2027. E aí o governo precisa explicar como que ele vai cobrir este rombo de arrecadação que não é um rombo qualquer de forma muito detalhada. E não foi isso que aconteceu. O governo não conseguiu detalhar esse plano não conseguiu explicar como efetivamente iria tampar este buraco. O chanceler de Truss, o Kawas Karthag anunciou um pacote de mudanças tributárias e esse pacote também não foi muito bem aceito no mercado. E aí por falta efetivamente de esclarecimento e também com vários ministros caindo, né? Abandonando o barco, a crise política se instala e a pressão pela renúncia de Liz Truss realmente aumenta consideravelmente. Além desta falta de detalhamento de um plano econômico que gerou muito ceticismo no mercado e aumento dos juros, queda das bolsas, a inflação do Reino Unido está subindo de uma forma violenta. Efetivamente ela sobe para mais de 10% pela segunda vez em 2022 conforme dados divulgados pelo Índice de Preços ao Consumidor lá do Reino Unido. Ela atinge 10,1% em setembro num acumulado de 12 meses. É a mesma taxa registrada em julho e a maior desde 1982. Então basicamente você tem um contexto inflacionário e além desse contexto inflacionário você tem uma desvalorização histórica da Libra Esterlina. Em 26 de setembro a moeda britânica registrou o seu menor valor em relação ao dólar. Foi uma queda que fez a Libra valer 1,03 dólar quase emparelhar com a moeda norte-americana na cotação de 1 para 1. E aí fica uma outra pergunta no ar que é necessário a gente responder meu caro internauta. Embora na realidade todo esse contexto de crise a pergunta é que como os conservadores chegaram a esse ponto? Um ponto em que você tem uma crise política sistemática e efetivamente isso claramente é agravado pela morte da rainha que gera também uma certa instabilidade. Então embora esses conservadores estejam no poder desde 2010 seu governo tem sido caracterizado pela instabilidade desde as eleições de 2015. Essas eleições então vencidas pelo primeiro-ministro David Cameron realizando um referendo sobre a saída do Reino Unido em 2016 a saída do Reino Unido da União Europeia principalmente para tentar e essa foi a tentativa do Cameron silenciar a ala eurocética do seu partido. No entanto a saída do Reino Unido venceu Cameron renunciou e o partido se voltou para Tereza May com um par de mãos mais forte estável para conduzir o Reino Unido através do Brexit. Seu governo acabou paralisado por disputas partidárias sobre que tipo de Brexit seguir e que efetivamente ela não tinha maioria suficiente no parlamento para forçar essa visão. A solução dela chame uma eleição e me apoie ou me demita. E em 2017 o que lhe rendeu ainda menos mandato e ela finalmente renunciou a favor de Boris Johnson. Johnson seguindo seu acordo do Brexit além da linha mesmo que o partido posteriormente tenha repudiado elementos de Boris Johnson como a forma por exemplo do funcionamento da fronteira comercial especialmente com a Irlanda Johnson foi assediado no contexto da pandemia e sua conhecida atitude de laissez-faire em relação às regras levou a uma série de escândalos incluindo ser multado por quebrar suas próprias regras da Covid. então aí está um contexto de crise política que também envolve o Brexit e o clima do país o clima do país é um clima sombrio o índice de aprovação de trânsito já havia caído mais baixo do que o de Johnson houve uma massificação efetivamente nesse contexto da propaganda negativa inflacionária no contexto da propaganda desastrosa da falta de esclarecimento do governo e some-se a isso a ideia de que o contexto energético pode se agravar exatamente com a chegada do inverno e a guerra da Ucrânia então normalmente a crise política ela tem transferência ela tem grenais correias de transmissão com a questão econômica e assim o Reino Unido vai constituindo uma das maiores crises da história recente do país é verdade que a União Europeia de uma forma geral vive um contexto de crise isso pode ser deflagrado também na Itália a França começa a viver um período de greves que podem paralisar vários setores de atividade no país então o Velho Continente não tem colhido boas safras os ventos não estão bons no Velho Continente meu caro internauta pois é falamos aqui da questão do Reino Unido depois vamos fazer novos podcasts sobre a situação da Europa se você curte o nosso podcast já vai dar cinco estrelinhas aí pra gente se estiver aí nos tocadores como Spotify Deezer nós estamos nos principais tocadores se estiver no YouTube não deixe de se inscrever no canal ativar as notificações se inscreva no canal e até a próxima meu caro e minha cara internauta beijo do professor João Marcelo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma